Olá pessoal, tudo bem? Será que assim como o personagem Popeye diz, comer espinafre vai deixar você mais forte e saudável? Ou será que existem riscos e perigos no consumo desse vegetal? Quem pode comer e quem tem que ter cautela ao consumir espinafre? Pessoal, tem pessoas que realmente precisam evitar o espinafre ou reduzir o consumo. Eu posso dizer que é inegável que comer espinafre para a maioria das pessoas é muito saudável porque ele é rico em antioxidantes, vitaminas e minerais, todos os nutrientes essenciais para a sua saúde. Mas, surpreendentemente, existe sim um perigo oculto no espinafre que pode comprometer a sua saúde, principalmente se você sofre de problemas nos rins, de artrite ou de alguma doença crônica inflamatória. Só para te deixar curioso, o espinafre contém ferro, certo? Mas, cuidado, o próprio espinafre pode interferir com a absorção do ferro no seu organismo. Complicado, não é? Mas eu vou explicar tudinho e também contar como você pode reduzir os riscos desses problemas. Então acompanhe o vídeo até o final. Amigos, rapidamente eu vou falar dos benefícios da ingestão do espinafre para depois falar sobre esses perigos ocultos. Bom, ele é rico em ferro e magnésio, vitamina A, na verdade é uma substância precursora da vitamina A. Tem também vitamina K, vitamina C, vitamina E, clorofila, ácido fórico e vitaminas B2 e B6. É um alimento completo e muito saudável. Ajuda a tratar a degeneração macular porque contém vitamina A, luteína e Zaxantina, que são importantes para a saúde dos olhos. Além de tudo isso, o espinafre possui substâncias carotenoides que protegem contra o câncer, diabetes, doenças cardíacas, doenças neurodegenerativas e obesidade. Ele contém ainda flavonoides, que são poderosos antioxidantes que combatem os radicais livres no corpo e que faz do espinafre um dos melhores alimentos para se combater o envelhecimento. Outros benefícios da ingestão de espinafre são que ele atua contra doenças cardíacas, melhora a cognição, tem baixa caloria, estabiliza o açúcar no sangue, ajuda na saúde óssea, mantém a pele saudável, auxilia no detox do corpo, é rico em magnésio, preserva a saúde do cérebro e melhora o sistema imunológico. Além das vitaminas já mencionadas, ele tem minerais como manganês, zinco e selênio, fazendo dele uma excelente opção para a saúde de vários órgãos no corpo. A lista de benefícios é enorme e esta é a boa notícia. Como tudo na vida tem um outro lado. Isso também ocorre com os alimentos que são considerados muito saudáveis e nutritivos. O lado ruim e pouco conhecido do espinafre é que ele é rico em oxalato, que é um antinutriente que pode ser bastante prejudicial se você tiver muita formação de cristais na urina ou pedra nos rins. Os oxalatos começam a puxar o cálcio do corpo para formar pedras nos rins, então tenha muito cuidado. Pessoal, nosso corpo foi feito para lidar muito bem com uma pequena quantidade de oxalato e algumas pessoas acumulam altos níveis na corrente sanguínea, urina e tecidos, enquanto os outros não. Os principais motivos para esse alto acúmulo de oxalato são a genética da pessoa, a deficiência de vitamina B6, que faz a produção de oxalato aumentar, a desbiose intestinal, que causa um desequilíbrio da microbiota, aumentando a inflamação local e aumentando a permeabilidade, fazendo com que mais oxalato seja absorvido. Outro motivo é o consumo exagerado de oxalato na alimentação, como no caso do tema desse vídeo, que é um alto consumo de espinafre. Carências nutricionais também podem facilitar o aumento de oxalato no corpo, isso porque a deficiência em cálcio, magnésio, potássio e ferro podem fazer você absorver mais oxalato. O oxalato em excesso é eliminado pela urina e pessoas com problemas renais podem ter dificuldade de eliminação desse composto. Se você sofre de alguma doença crônica inflamatória ou de alguma condição dolorosa, como fibrose cística, fibromialgia, doenças da tireoide, artrite ou asma, é recomendado que você coma espinafre com moderação por causa do alto nível de oxalato, isso porque ele pode piorar os sintomas. As pessoas que sofrem de síndrome do intestino impermeável, se distúrbios digestivos ou síndrome do intestino irritável, podem ter vários sintomas desagradáveis com o consumo de espinafre, porque o oxalato se acumula nos tecidos do corpo e piora os sintomas associados a essas doenças. Se você tem algum desses problemas de saúde que falamos, o ideal é que você não coma com frequência e faça de vez em quando a substituição do espinafre por outras folhas verdes que têm menos oxalatos, como é o caso da couve, do alface e da selga. Outro mito associado ao espinafre é que ele tem uma grande quantidade de ferro. O espinafre não contém tanto ferro assim, pessoal, e o oxalato que interfere na absorção do cálcio também vai interferir com a absorção do ferro. Então, se você tem anemia ou ferritina baixa, fique esperto e não consuma muito espinafre. Uma forma de reduzir a concentração de oxalatos no espinafre é cozinhando ele no vapor. Mas atenção para não cozinhar por muito tempo, porque você terá um alimento praticamente morto e sem muitos nutrientes. Outra forma interessante que ajuda a diminuir os oxalatos é adicionando limão no espinafre ou um pouquinho de suplemento em pó de citrato de potássio, porque ele inativa os oxalatos. Alguns nutricionistas defendem que o espinafre cozido deve ser consumido imediatamente, porque se você manter ele na geladeira, começa a produzir substâncias tóxicas. Realmente, essa é uma informação que é muito difícil saber se procede ou não, porque não tem muitos dados a respeito. Pessoal, o segredo é ingerir o espinafre com moderação e evitar ele ao máximo se você sofre de alguma doença crônica que eu falei nesse vídeo. A recomendação que faço é que você consuma uma porção que equivale a uma xícara uma ou duas vezes por semana. O espinafre deve fazer parte de uma dieta equilibrada composta por uma grande variedade de alimentos naturais, sempre alternando legumes e hortaliças, ok? É importante consumir espinafre orgânico para evitar o consumo de químicos como DDT e outros pesticidas, ou você pode fazer um dos métodos para remover agrotóxicos dos alimentos que eu ensinei em um vídeo recente. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card e na descrição. Gostaram desse vídeo, pessoal? Deixe sua opinião nos comentários. Bom, chegamos agora ao final desse vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos e familiares, se inscrever no nosso canal, checar se continua inscrito, checar se o sininho está ativado. Muita gente não está recebendo a notificação dos vídeos. Espalhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, suas redes sociais. Um grande abraço e um beijo no seu coração.